Começou? Tá gravando? Tá gravando, tá gravando Tá gravando, tá gravando Tá gravando Olha, a gente dessa vez vai dançar Vamos fazer uma mensagem aqui O que? Vai lá Não, não, não Vamos pra hoje Vai cara, para de rir, vamos dançar Vamos dançar A gente vai dançar uma música Que música E começa de novo Não, vai a gente vai dançar A onda Que onda? Vamos começar do refrão Porque eu não lembro do Início? Como é que é meu refrão então? Molhou o seu rostinho Molhou a barriguinha Molhou o seu pezinho Molhou o seu rostinho 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 Molhou todo o corpinho Mas pra eu te julgar Balança pra lá Balança pra cá Sacudiu, tremeu Balança pra cá Sacudiu, tremeu E o capitão mandou O barão do seu rostinho E o capitão mandou O barão do seu rostinho Andou na prancha Andou na prancha Cuidado que o barão vai te pegar Dum 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 Cuidado que o barão vai te pegar Cuidado que o barão vai te pegar Dum 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 Cuidado que o barão vai te pegar AAAAAAAA Olha a onda 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 Acabou Deveria